Nunca pensei acabar o dia assim, mas... Eu nem esqueço que sou uma pessoa que tem a mania de se aventurar ou armada em montanhista ou armada em campeão Fiz a caminhada, comecei em campeão do outro lado da serra, correu tudo bem até as antenas Tens antenas de telemóveis e antenas de televisão e assim Depois, pronto, lá em cima na serra optei por um caminho que não... que não era caminho que é um caminho que acabou por se cobrir de estevas e assim Depois comecei a... optei por descer pelo curso de água Só que isto é um desfile azeiro imenso e... Tenho uma aldeia aqui mesmo perto de mim, mas não... Mas estou aqui num promontório de pedra Ali é mais uma ravina E hoje, pelo menos, não consigo sair daqui sozinho Estupiéis 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 Estupiéis